É isso aí galera, chegou o grande dia, agora o Gigante vs Crispim, Crispim jogou demais aí, ganhou de mim, ganhou do Menino Misterioso ali, agora chegou a hora do Gigante, eu quero ver galera como é que vai ser esse jogo, vai ser um jogão de bola, vai ser um desafio aqui, top galera, acompanha o vídeo até no final, é o seguinte galera, você que tá aí, chegou agora, tá vendo os vídeos aí, tá gostando dos vídeos, vai lá, se inscreve, deixa o like, compartilha com o pessoal tudo aí da sua sala, tá gostando? Então vai lá, aproveita, compartilha com eles lá, vai lá, comenta dos vídeos, tá mó legal os vídeos galera, e é o seguinte aqui galera, você que tá comentando, tá gostando de comentar, é o seguinte, os caras lá, a gente já começou a brigar, é que é futebol, os caras ficam chifrando um outro aí, vai ter jogo, calma galera, vai ter jogo agora o Crispim vs. Os caras, um não gosta do outro mano, olha lá, tira a mão, não é pra relar a mão Crispim, ô Crispim, você voltou pro canal, pode ser da hora Crispim, você é o Neymar Crispim, vamos Maralta, é o seguinte galera, ó, você tá vendo ali os dois ali, um quer jogar com o outro, vai ser um grande desafio hoje, e é o seguinte, você que tá comentando aí, tá pedindo salve, então já vou mandar um salve lá pro Rafael Antunes lá, pediu o seu salve aí, falou, ô Digão, você não manda salve pra mim aí Rafael, seu salve aí beleza? Então continue comentando, e você não comentou, quer salve? Então comenta lá, aproveita que eu tô mandando salve em todos os vídeos, beleza? E vamos pro desafio aí, vamos ver quem é melhor Crispim vs. Então, você pega aí, você pega de coisa pra nós? Não, demorou, vou pegar de juiz aí, ó, posiciona a bola, calma aí Crispim, segura aí Crispim, segura, 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 sai, sai, digante, sai, ó, para a bola na marca do pênalti lá, só faz isso Digão, por favor, posiciona o goleiro no gol lá, ó, é pênalti. Ele falou quem é mais bom, é eu, né? Eu acho que você também joga muito mais Crispim, na minha opinião, só que eu não gosto de torcer pra você, e nem torcer para o gigante também, ó, agora eu vou torcer pra você fazer, gigante, o gigante vai começar a bater no pênalti, eu escolhi o gigante, agora, será que o gigante vai fazer? Vai fazer, gigante? Gigante, saca a cara de quem vai fazer, partiu ele! E agora, gigante, saca a cara de quem vai fazer, e agora, o gigante não conseguiu fazer, vamos ver galera, o Crispim agora, o Crispim tá bom demais, tá jogando muito, vamos lá, agora a vez do Crispim, vamos acompanhar aí galera, vamos acompanhar aí, o Crispim tá jogando demais da conta, vamos ver se ele vai ganhar o gigante. Como é que você errou, cara? Como é que você errou, gigante? Não, só é quem bate, primeiramente. Como é? Não, vai lá, filme ele. Era melhor você não bater, hein? Era melhor você não bater. Bate melhor que eu lá, de cara. Era melhor você não bater. Ó, vamos jogar eu sei então, hein? Vamos eu sei então, ó. Joga nada. É só mala, digamos. Não, joga eu nada. Tá posicionado. Eu tô sentindo que você vai errar, Crispim. Eu sinto. Crispim, ele pra bola e vou bater! O que que é esse cara aí? Olha lá, o cara, eu não sei, é um confronto ali. É uma... Olha lá, olha lá. O cara é fight, olha lá. O cara só briga. Eu quero jogo, galera. Você quer jogar bola? Todo mundo quer jogo aí, vamos jogar bola. E agora vamos pro ex pra jogar bola aí, galera. Num contra um, vamos ver quem é o melhor. Por enquanto o Crispim tá ganhando uma derra. Quem combinou o goleiro, rapaz? Quem combinou o goleiro? Quem combinou o goleiro? Eu escutei ele falando. Ô, quem combinou o goleiro? Ô, o goleiro, ó, rapaz. Vai daí, agora deu um fight mesmo. Agora deu um grifo de verdade, rapaz. Ô, ó, ó. O goleiro vai jogar bola pra cima e tá um a zero para o Crispim. Opa! A bola caiu no pé do Crispim. Dançou, sambou, pra lá, pra cá. O lado bom do Crispim, tá com a bola. Opa! Passou o gigante, queribre. Nossa, pra dois, ó, nossa! Ele entrou. O que não valeu, o Cristiano? O Cristiano tá falando que não valeu. Por que não valeu? Claro que valeu, Digão. Como assim não valeu? Valeu, claro que valeu, hein. Vou lá, senhor. Não valeu, ah! Como? Por que que não valeu? Por que não? Por que não? Dá um motivo. Uuuh, entortou ele com o nome dele, hein. Entortou o gigante. Esse vai ser o título do vídeo, Digão. Não, é o gigante que eu tô chegando na bola ali. Sim, vem cá, Crispim. Tem unidade e o Crispim ali, bora, mano. Voltou, voltando. Chegou, chegando. Bateu, bateu. Tá jogando muito, cara. Ô, Cristiano, joga com ele, hein. Um goleirão vai jogar mais a bola pra cima de novo. Dominou, Digão, não, dominou. Crispim. Ah! Deixou a mão mais. Acabou. Crane, crane acaba, hein. Crane, crane. Crane, crane. Acabou. Acabou. Acabou, Gigante. Três, dois, zero, hein. Acabou, não. Mas tô avisando. Próximo vídeo eu vou vir com a minha chuteira nova. Ah, que vai vir o quê, né? Vou trocar. Vai trocar agora o quê? Vou trocar, vou trocar. Você trouxe? Que chuteira não vale nada, não. O que que tem a ver chuteira, o Cristiano? Contra ele, ele trocou e ganhou de mim. Que dia é isso? Que dia você lembra de treio? Nada a ver negócio do chuteiro, o Gigante tá viajando ali. Quem falou que ele vai ganhar com chuteira nova? Vem, Cris, ó. Ele não faz jogador, eu tô ganhando. Não, é nada a ver. O Messi usa chuteira de Adidas. E ele é o melhor do mundo, não é? Usando a chuteira de Adidas. A do Zanayk é o melhor do mundo também. Então, chuteira não tem nada a ver, não. Não, tem nada a ver chuteira. O forte é quem joga. É, quem joga. É quem coloca chuteira, igual eu. O que importa é eu. É o meu cheiro. É o jeito que eu jogo aí, todo mundo vê aí. Eu sempre ganho qualquer chuteira, eu tô ganhando aí. Ô, o que que você acha, cara? É chuteiro, faz jogador, não faz? Não faz jogador, não faz jogador. É habilidade, né? E pede pro pessoal comentar aí embaixo aí. Eu também não sei não. Eu prefiro chuteiro da Nike. Os profissionais dizem que Adidas é melhor do pé, né? Qual que você prefere aí? Pode falar a tua opinião. Eu prefiro Nike aqui, ó. Nike. Nike, o goleirão tá de Nike, prefere Nike. Prefiro Nike. Não, não faz jogador, né? Quem faz jogador, é habilidade. Deixa nos comentários qual vocês preferem, galera. Chuteira faz jogador ou não faz jogador? O que que você acha? Até onde que eu sei, não faz nada, cara. Você prefere Adidas ou Nike? Adidas. Adidas. Ó, Adidas ou Nike, qual que você prefere aí? Chuteira faz jogador ou não? Não, aqui eu cheguei que chuteira não vai. Não muda nada. Chuteira não muda nada aí, Cristin. Agora, o goleirão vai soltar a bola. O cara tá falando que a chuteira muda o jogador. Nossa, dominou diferente. Dominou diferente. Agora, pedalo. Ó, vai fazer com o goleirão. Nossa, empurrada de novo. Tira a mão do Crefim. Ô, ô, digão. Ô, Crefim. O Crefim nem viu, cara. Ué, eu acho que eu nem gravei. Eu acho que eu nem gravei. Deu nem tempo de narrar, mano. Tá jogando demais essa chuteira aí. O que será que essa chuteira tem, mano? Ô, louco. Ô, galera, vai jogar a bola pra cima. Meu, cara. O gigante virou o nível. Agora mudou... Ô, louco. Totalmente o nível foi mudado. Ô, ô. Ô, cartão, gigão. Cartão. Ó, bateu. Acabou, hein. Ô, louco. Aí não dá, gigão. Aí não dá. Não, machucar não dá. O gigante vai bater a falta que ele sofreu ali. Que bolaço. E o corintiano comemora com ele. Corintiano tá com ele, velho. Olha lá a comemoração. Sim, sim, sim. Acabou, Cristinho? Acabou, Cristinho? Não, eu quero falar que acabou. Acabou, Cristinho? Ah, Cristinho falou que acabou. Eu ganho, acabou? Eu ganho, acabou. Acabou o jogo. Eu acho que acabou. Acabou, não. Quem decide aí? Eu quero o jogo, galera. Vamos pra mais jogo aí. Vambora. O goleirão vai jogar a bola pra cima ali. Oh, oh. Sem burrar aí, ó, gigão. Você não tá vendo? Aí, gigão. Cortou. Bonito. Foi pro meio. Oh, oh, oh. Calçou por trás. Oh, louco, gigão. Oh, gigão. Oh, gigão. Oh, gigão. Oh, louco. Ele tá vendo que o gigante jogou muito. É pênalti isso aí. Não? Eu não tenho como desse jeito. Levantei o gigante. Vamos lá, mano. É pênalti. Oh, Crispim. O que que tá acontecendo? Oh, dá a bola aí. Ah, oh. Nem ele no cara. O cara cai de uma coisa. Ah, tá autorizado a bater. O corintiano ali tá defendendo o gigante. Vai bater. Acabou. E acabou o jogo empatado. Acabou? Acabou, digamos. João, jogo empatado aí. 3x3, galera. Vamos decidir. Vamos deixar eles decidir o que eles querem. Olha, eu não sei agora quem que ele leva. Por que que eles decidem? Quem que ele leva? Quem que ele leva? Quem que ele leva? Então, vamos lá, galera. Vamos continuar aí. É morte súbita. O goleirão vai soltar a bola. Vai valer aqui o campeão. Quem fizer, leva. Quem fizer, leva. O gigante leva. Nossa, que passagem. Agora o gigante vai. Nossa, que rolaço. Caralho. 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 E acabou, o Gigão. Não sei o que aconteceu com o Crispim agora. Começou a jogar mal. O gigante só foi por chuteiro. Jogou demais. Cara, jogou demais. O gigante teve um golaço em cima do Crispim ainda. Eu não tô acreditando que o gigante fez esse gol, galera. Esse foi o vídeo de hoje, galera. O gigante jogou demais. Ganhou do Crispim. Mal o Crispim ali. O Crispim é bom. Ele vai voltar treinado aí. E vai querer revanchar de novo. Beleza, galera? Então, valeu. Foi o vídeo de hoje. Valeu. Tchau.